Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de número 57 de Língua Portuguesa para o quarto ano. Eu sou a professora Débora. Hoje, para a nossa aula, nós utilizaremos os seguintes materiais. O caderno, o lápis, o lápis de cor, a borracha, o apontador, uma tesoura e uma folha de papel sulfite. Pode ser colorida, branca, que você tiver em casa. Agora, vocês pegam o caderno de vocês, que nós vamos registrar o cabeçalho. Coloquem lá a data, o dia de hoje, o mês que nós estamos e o ano. Aula 57 de Língua Portuguesa. Vou dar um tempinho para vocês e nós já retornamos. Aula 58 de Língua Portuguesa. Legenda Adriana Zanotto Crianças, vocês já perceberam na minha camiseta e no cartaz que nós temos aqui? Garanto que vocês já leram. Semana de Língua Portuguesa. E o que será essa Semana de Língua Portuguesa? Será uma semana bem divertida, com atividades preparadas com muito carinho para vocês. Nós teremos desafios, nós teremos jogos, nós teremos brincadeiras que vão auxiliar na sua aprendizagem. Espero que vocês gostem muito dessa semana e aproveitem o máximo. Agora, eu quero que vocês peguem o caderno novamente e resistem lá. Semana de Língua Portuguesa. Música Música Crianças, olhem. Quando eu cheguei aqui hoje, tinha esse envelope. E esse envelope está endereçado a vocês, para os estudantes do quarto ano. Vamos abrir para ver o que tem? Olha, parece que ele é um papel. Então, vamos ver. Olhem. É uma mensagem? Ou é um texto? Observem. Mas, como será que nós vamos ler isso? Toda vez que eu tenho um texto que tem letras, imagens e alguns símbolos, ele é chamado de carta enigmática. E nós vamos fazer juntos uma carta enigmática para descobrir o que está escrito aqui. Quem será que deixou essa mensagem aqui para a gente? Será que? Quem será que deixou? Vamos descobrir juntos? Então, crianças, antes da gente descobrir essa nossa mensagem, nós vamos fazer uma outra mensagem juntos. Que a professora vai explicar como que a gente consegue decifrar essa mensagem. Então, observem aqui. Eu tenho uma imagem. Olhem, são crianças. E o que elas estão fazendo? Elas estão estudando. Então, elas são estudantes. Toda vez que aparece a imagem, esse é o que? Um estojo. Mas, olha só. Lá na matemática, nós usamos esse símbolo para o que? É o símbolo de subtração, de menos. Então, toda vez que aparecer esse símbolo, nós vamos retirar alguma coisa dessa palavra. Ou, retirar. E aqui, nós temos um outro símbolo, que é o símbolo da adição. Toda vez que ele aparece, quer dizer o quê? Que nós vamos juntar. Ele significa que nós vamos juntar algo a essa imagem. Então, vamos lá. Nós temos aqui o quê? O estúdio. O estúdio. Mas, não tem o sinalzinho de menos. Então, ele pede para eu tirar que sílaba? O jo. Então, vamos cortar o jo. Ó, estou. E ele manda o quê? O sinalzinho de mais. Ele manda eu acrescentar a letra U. Então, eu formei a palavra estou. Uma outra imagem que aparece é o quê? A cola. Mas, observem. Tem o sinalzinho de menos. Então, ela pede para eu tirar a sílaba lá. Então, vamos tirar. Cola. Menos a sílaba lá. Então, vamos. Cola. Nós vamos tirar. O lá. Mas, observem. Tem outro sinal. Um sinal de mais. Então, ele pede para eu acrescentar a letra M. E assim, nós formamos mais uma palavra. Estou com. Qual é essa imagem? É um sapo. Sapo. Mas, observem. Olhem o sinalzinho de menos. De retirar. Ele pede para eu retirar a sílaba PÔ. Então, vamos cortar a sílaba PÔ. Ficou, então, o SÁ. Mas, observem novamente. Tem o sinalzinho de mais. Então, ele pede para eu juntar as palavras U, DÁ, DÊ. Então, vamos juntar lá U, DÁ, DÊ. E eu formei uma nova palavra, que é saudade. Nós temos aqui outra imagem. É um D em T. Mas, observem. Tem o sinalzinho de menos. Então, ele pediu para subtrair o N, o T e o E. Então, vamos cortar lá o N, o E e o T. Ficou somente D. De uma outra imagem, que é de uma vovó. E, ó, outro sinalzinho, que ela pede para eu tirar o vó. Então, vamos cortar lá o vó. Ficou somente o vô. Outro sinal, que é de juntar. Então, nós vamos juntar U, Cês. E formou vocês. Agora, vamos ler a nossa carta enigmática. Estudantes, estou com saudade de vocês. E agora, eu vou pedir a vocês que peguem o caderno de vocês. Para a gente descobrir quem foi que escreveu essa mensagem. Então, a dica eu já falei. Toda vez que tiver o sinalzinho de mais, eu vou juntar. E toda vez que aparecer o sinal de menos, eu vou tirar. Então, eu vou esperar vocês resolverem essa carta, para a gente retornar daqui a pouco. Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, crianças, seguiram a dica que eu dei? Conseguiram resolver a nossa carta enigmática? Conseguiram descobrir quem é que enviou essa carta para a gente? Então, vamos lá. Vou ajudar vocês a resolver. Lembra lá que eu falei que quando tem um sinalzinho demais a gente junta a palavra? Então, formou lá a palavra... Esse sinalzinho, ele está dizendo para eu tirar ou acrescentar? Não, é somente para registrar o nome dele. E o nome dele é mais. Mais. O Belas já estava escrito. Vamos só repetir novamente. O Do também já estava escrito. Vamos só repetir. E este é o nosso planeta. Então, as coisas mais belas do planeta. Esse é o negativo. Não. Um símbolo de não. Vamos repetir novamente. Podem ser. Essa imagem é uma vista. Então, elas não podem ser vistas. Ou... Nós temos a nossa mão. Então, a mão é um toque. Então, ela é tocada. Aqui nós temos uma vela para tirar o V. Então, ficou elas. Esse é um coelho que tem o nome de sanção e pede para tirar o san. São... São... Sentidas. Já estava escrito. Vamos somente repetir. O com também já estava lá. E o o. Com o. E esse símbolo, ele é fácil, né? Com o... Cora... São. E quem será que escreveu essa mensagem, essa carta para o nosso quarto ano? Quando eu digo que isso aqui é um pequeno. Pequeno. E esse rapaz que aparece, ele é um príncipe. Pequeno. Príncipe. Então, vamos ler. Então, primeira coisa. Vamos observar aqui, ó. Toda vez que a gente escreve uma palavra, se faz necessário, deixar um espaço entre elas. Observaram? Ó. Todas elas têm que ter um espaço. Escrevo uma palavra e deixo um espaço. Agora, vamos ler a nossa mensagem. As coisas mais belas do planeta não podem ser vistas ou tocadas. Elas são sentidas com o coração. E quem escreveu essa mensagem foi o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é deste livro. Este livro, ele foi escrito por Antonier de Santy-Exupery. E este livro conta a história desse menino. Só que, assim, nesse momento, não tem como a gente ler esse livro inteiro. Porque não tem tempo hábil para isso. Então, a professora Cristiane Lopucho, ela fez um vídeo e fez um resumo dessa história para vocês. Então, vamos ver esse vídeo e espero que vocês gostem muito dessa história. O Pequeno Príncipe. O livro Pequeno Príncipe conta a história de um piloto que, quando ainda era criança, tentou levar a carreira de pintor. Porém, essa carreira foi curta. Não durou mais do que dois desenhos para que ele desistisse. Em uma das diversas viagens do piloto, ele foi obrigado a pousar no deserto por causa de uma pânica que aconteceu no seu avião. E foi lá que ele conheceu um pequeno rapazinho, loiro e feliz, que queria, a todo custo, o desenho de um carneirinho. O Pequeno Príncipe, provavelmente, era morador do asteroide B612. Ele dizia ter vindo de um planeta tão pequeno que mal cabia nele. O Príncipe de Cabelos Dourados, uma flor nada modesta e três vulcões. Na verdade, três pequenos vulcões, que no máximo chegavam na altura de seus joelhos. E um deles ainda estava desativado. Eram tão pequenos que as erupções pareciam faíscas de lareiras e serviam para preparar suas refeições. A flor brotara de uma semente trazida, sabe-se lá de onde, pelas correntes de ar. Logo, cativou o Pequeno Príncipe com sua beleza e elegância. Todos os dias, o menino a regava com água fresca e a envolvia em uma redoma de vidro. Certa manhã, resolveu viajar para outros planetas. E antes disso, arrumou sua flor, revolveu cuidadosamente seus vulcões e, logo em seguida, partiu tristonho por deixar a flor sozinha. O primeiro planeta a chegar era habitado apenas por um rei absoluto, que teimava, afirmando-se soberano sobre todas as coisas. Com saudade do pôr do sol, o Pequeno Príncipe pediu para contemplar tal fenômeno, mas o rei não tinha poderes para tanto e ordenou que aguardasse o cair do dia. Aborrecido, decidiu partir em frente. O segundo planeta era habitado por um homem vaidoso, que amava ser admirado. Toda vez que era agradado, tirava o chapéu. E essa atitude monótona aborreceu o Pequeno Príncipe, que partiu e foi embora. O terceiro era habitado por um homem que tentava escapar da sua realidade. O quarto planeta era povoado por um homem de negócios, que vivia contando e recontando a quantidade de estrelas que possuía, deixando o jovem ainda mais inquieto, pois para ele as estrelas não têm dono, afinal, elas pertencem a todos. Desapontado com as pessoas grandes, o Pequeno Príncipe partiu mais uma vez. O quinto planeta era o menor de todos e abrigava um acendedor e apagador de lampiões. Já cansado de presenciar ações repetidas, o jovem partiu, acreditando decididamente que as pessoas grandes são muito estranhas mesmo. Já no sexto planeta, o príncipe encontrou ali um geógrafo, sem muita empolgação, que ficava o tempo todo sentado em sua escrivaninha, aguardando descrições de exploradores sobre o relevo de seu planeta. Sem motivo de ali permanecer, interrogou o geógrafo para qual planeta deveria seguir. E ele respondeu, a Terra, pois era um planeta com boa reputação. Ao chegar na Terra, aterrissou no deserto do Saara, na África, e logo se deparou com uma serpente, que, através de enigmas, diz que pode levá-lo de volta aos céus, caso ele deseje. O pequeno príncipe ignora a oferta e segue a expedição, parando para escalar o mais alto monte que encontra, onde confunde o eco da própria voz com uma conversa. A descoberta de um jardim de rosas o surpreende e o decepciona, já que sua rosa havia dito que era única. O pequeno príncipe se torna amigo de uma raposa que lhe passa alguns ensinamentos. No entanto, a mente do pequeno príncipe está completamente fixada em voltar para sua rosa e começa a fazer planos com a serpente. No dia seguinte, o narrador, aviador, não encontra o pequeno príncipe, o que o leva a acreditar que ele tenha retornado ao seu planeta. Agora que vocês já ouviram a história e adoraram, tenho certeza disso, vamos brincar de Acerte a Palavra. São palavras que estão lá na história do pequeno príncipe. Então, eu irei dar uma dica e vocês irão registrar essa palavra no caderno de vocês. Vamos lá? Então, a primeira palavra é, começa com a letra R e termina com a letra A. Tem seis letras. Vamos lá? Tchau. Tchau. Então, vamos lá. Bem fácil essa, né? Começa com R e ela é A-R-A-P-O-Z-A. Registraram? Acertaram? Vamos para a segunda Certe a Palavra? Começa com a letra S e termina com a letra E. Tem oito letras. Tempinho para vocês descobrirem. Vamos lá. Descobriram? Vamos lá? Ser-pen-te É a serpente lá do pequeno príncipe Vamos para mais uma Descubra a palavra Número 3 Começa com a letra V E termina com a letra O Que se importa muito Com a própria aparência Hum, essa já está um pouquinho Mais complicada Mas prestem bem atenção lá Que é fácil, hein? Então, tempinho para vocês descobrirem essa palavra Vamos lá? 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 Música Essa foi um pouquinho mais difícil, né? Mas eu tenho certeza que vocês prestaram atenção lá na história e descobriram que essa palavra é o vaidoso. É o vaidoso que apareceu lá na nossa história do Pequeno Príncipe. Vamos para mais uma Descubra a Palavra? Número 4. Começa com a letra E e termina com a letra E. E é um animal com uma tromba bem comprida. Nossa, essa está fácil, hein? Música Essa foi fácil, né? Muito tranquila. Era o elefante, mais um, que apareceu lá no nosso livro do Pequeno Príncipe. Vamos para mais uma certa palavra? Número 5. Especialista em Astronomia, com nove letras. Tempinho para vocês. Música 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 Vamos para mais uma certa palavra? Música 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 Essa também apareceu lá na nossa história. Música Tempinho para vocês. Música 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 Fácil essa, né? É a, é a, é a, é a, ro, zá, a, rosa. Agora, sabe essas palavrinhas que nós escrevemos agora no caderno? Nós vamos fazer agora com caça-palavras. Vocês vão descobrir aonde estão escondidas. Música 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 Acharam, encontraram todas as palavras? Música 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 Agora que nós já lemos todas essas palavras Já encontramos no caça-palavra Nós vamos fazer agora um desafio Preparados para o nosso desafio? Então eu quero que vocês, lá no caderno de vocês Vocês separem essas palavras As escritas com S de um lado E escritas com dois S do outro lado Rosa Vaidoso Raposa Passeio Desenho Bússola Pessoas Essencial Então eu vou dar um tempo para vocês separarem Essas palavras foram as que nós fizemos no caça-palavras Música 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 Então, crianças, vamos separar? Vamos fazer junto com vocês? Então, passeio, ele tem dois S's Raposa 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 U S's Essencial Dois S's Pessoas Dois S's Bússola Dois S's Vaidoso Rosa Rosa e desenho. Vaidoso, rosa, desenho, essencial, bússola, pessoas e passeio. Observe aqui, raposa. Nós escrevemos com um S só. Observe que letra que vem antes, que letra que vem depois. Agora, vamos para a palavra vaidoso. Que letra que vem antes, que letra que vem depois? O e o O. Rosa. Que letra que eu tenho antes? O O. Que letra que eu tenho depois? O A. Desenho. Desenho. Que letra que vem antes do S? Que letra que vem depois do S? O E. Vocês observaram que toda vez que o S está entre vogais, ele tem um sonzinho de Z. Ó. Rá, po, zá. Vai, do, zô. Ró, zá. De, zenho. Então, toda vez que ele está entre vogais, ele tem um sonzinho de Z. Agora, crianças, eu preciso que vocês peguem aquela folha sulfite que eu pedi lá no início da aula. E vamos fazer uma dobradura. Uma dobradura de come, come. Então, crianças, com a nossa folha nós vamos fazer essa dobradura do come, come. Primeiro, nós vamos pegar a folha de papel e vamos juntar as pontas. Essa parte que sobrou, também nós iremos dobrar. Essa parte que sobrou, nós vamos recortar. Abrimos. E vamos dobrar novamente para cima. Abrimos novamente. Agora, vamos pegar essa parte e vamos levar até o centro. A mesma coisa, você vai fazer para o outro lado. A mesma coisa, para cima. A mesma coisa, para baixo. Agora, vamos virar essa dobradura. Observem que nós temos aqui, ó, uma cruz. E nós vamos pegar essa pontinha e levar até o centro, até o meio. A mesma coisa, vou fazer com essa parte. A mesma coisa, vou fazer com essa parte. A mesma coisa, vou fazer com essa parte. Dobro novamente, dobro novamente, pra fazer bem a marquinha lá. Fizeram? Ó, daí agora eu coloco meu dedinho aqui e o outro dedo aqui, formamos o nosso cómico. O que nós vamos fazer agora? Vamos abrir novamente e em cada triângulo nós vamos fazer com a canetinha ou com o lápis de cor, com o que você tiver, nós iremos fazer uma bolinha, uma de cada cor. Então, vamos lá. Vamos abrir novamente e lembram aquelas palavras que nós trabalhamos lá no caça-palavra, nós vamos escrever aqui dentro. Então, vamos lá. Rosa. Desenho. Vaitoso. Bússola. Pessoas. Essencial. Raposa. E passeio. Fechamos novamente o nosso come-come. E vamos brincar. Vocês aí de casa vão perguntar à família um número. Vamos pensar lá. Número 3. 1, 2, 3. E vão pedir para que escolha uma cor. Vamos lá. Eu vou escolher a cor verde. Passeio. Saiu a palavra passeio. Daí eu pergunto para vocês. Passeio. Se escreve com um S ou com dois S? Muito bem. Com dois S. E assim nós fizemos a nossa brincadeira do come-come dos sons do S. Então, crianças, para a nossa próxima aula, eu vou pedir a vocês que separem uma caixinha de leite, ou um potinho de margarina, ou um potinho de requeijão, alguma coisa que tenha alguma tampa, tá? Para a próxima aula, não esqueçam. Foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima aula. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho